Olá galera, Brasil campeão olímpico com gol de Malco na prorrogação Brasil respeita a nossa história espanhóis Pensaram que ia ganhar? Foi um jogo bastante equilibrado né galera Brasil jogando 4-4-2 Com Matheus Cunha que fez o primeiro gol na frente Mais o Richardson, o Richardson teve raça hoje mas Não acabou fazendo uma boa partida, perdeu o pênalti Ontem não foi o melhor em campo na minha opinião Tava jogando na meia direita, ajudou muito na marcação também Daniel Alves com toda sua experiência usou ali Jogou bem também, Guilherme Arana atacando muito Na lateral esquerda e foi um jogo muito bom de se assistir galera Bicampeonato para o Brasil né O Brasil conquistou o bicampeonato em 2016 com o Neymar Este ano não foi porque o PSG não liberou É isso né galera, o Brasil pode estar ruim que eu vou torcer Porque é o Brasil né, temos que ser patriota E o Santos jogou bem lá atrás também, defendendo A zaga foi bem, o Diego Carlos do Sevilla da Espanha Foi muito bem na defesa lá também Bruno Guimarães alcançou para a prorrogação Não foi substituído, mas estava jogando muito bem ali no meu campo Daniel Alves como eu já falei, defendendo muito ali atrás E ficou mais ricoado nesta partida Claudinho armando bem as jogadas ali pela meia esquerda Fazendo uma boa dupla com Guilherme Arana na lateral esquerda do Brasil E é isso galera, fomos campeões agora é comemorar Porque a Espanha é uma grande seleção Mesmo que é sub-23, não é data FIFA, mas é Olimpíadas né galera Tem que defender nosso país E é isso galera, muito obrigado por vocês assistindo o pós-jogo aqui do canal E até o próximo vídeo, falou e fui!